Música Cera daqui! Edson! E você também! Edson, por que meu irmão saiu daqui tão furioso que houve? Ele veio me dizer que viu nos búzios que eu era assassino do seu ex-marido. Quanto arrependimento. Arrependimento de quê? Por conta desse medo infundado de Leone, eu fiz uma coisa horrível. Leone tinha tanto medo dessa profecia mentirosa. Ele teve um caso com a mulher. Uma vez, eu descobri quase que nós nos separamos. Só não separei, porque o que Deus uniu, o homem não separa. E eu sabia que era um teste para nós dois. Eu fui conversar com essa mulher. E a convenci a separar do meu marido, mas... Ela estava grávida. Por desespero, eu a obriguei. A obriguei a tomar remédio abortivo! Meu amor, que coisa horrível foi essa que você fez! Lilia! O nome dela era Lilia. Mas ela teve o bebê. Ela deu a um amigo dela para levá-lo daqui. A cunha, que era muito amigo dela, levou um menino não sei para onde. E ninguém nunca mais falou disso. Meu pai me contou essa história. Mas eu nunca tinha dado muita atenção. E você sabe como entrar em contato com essa Lilia? Não, ela foi embora logo depois. E com esse homem? Claro. Posso tentar falar com ele. Mas por que eu... Faça o que eu estou mandando, Nil! Mande esse homem vir aqui! Como foi que o Leonie morreu? Eu não sei, eu não acabei de dizer. Ele estava indo acompanhar uma obra em Sauípe. Era noite. Dormiu por lá, para acordar por lá. Eu não me lembro. Pai Oxalá. Será que é verdade? Quando foi isso? A data, exatamente? Que diferença isso faz agora, Edson? Me responda, Andy! Eu não sei. Isso foi em junho. Deve ter uns 10 anos. Que dia, exatamente? Eu não sei. Isso deve estar lá na data. Na certidão de óbito. Eu sei que era noite, perto desse rio. Rio Joanes. É isso. Algum que eu fiz. Por que é que está perturbando a sua cabeça, hein, meu amor? Por que é que está te afligindo tanto? Não diga, o que é? Hum? Me conte. Mãe Aracaju numa festa? Um homem velho e bêbado passou a me insultar, dizendo que eu era filho adotivo. Aquilo me incomodou muito. No dia seguinte, fui ao terreiro consultar os orixás. Eles me disseram coisas que eu iria matar o meu pai e tomar o seu lugar. Quando eu vi aquilo, fiquei louco e fugi. Procurando me esconder daquele destino trágico. Peguei o meu carro e saí. Sem dizer nada a ninguém. Eu bebi muito. Pra tentar me acalmar. Fui dirigindo sem rumo. Quando percebi, já estava perto de Salvador. Já era noite. Eu estava correndo como um louco. Meus reflexos estavam completamente arruinados pelo álcool. Num misto de sono e bebedeira, eu fui pra outra pista, vi um carro em minha direção, desviou e me bateu. Não me escondo, pois não devo nada. Não toco parada, sou filho de orgulho e entro com a boiada. Quem é Edson, ele sou eu. Tenho uma luz que brilha na estrada, a sua caminhada. Sou cego, sem rumo, mas não coordenadas. Quem é Edson, ele sou eu. Não me importo se eu sou sozinho, se estou ao seu lado. Não me importo se eu sou do pecado, se eu ligar dos dois lados. Quem é Edson, ele sou eu. TV Anísio Teixeira. Televisão mais educação.